dispensa a leitura da área da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento número 11.242 de 2018, em turno 1 de Autoria de Comissão do Meio Ambiente, que requer seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copaz, MG, e pedir de providências com vistas à instalação de uma agência da empresa na região da Sete Contagem. Em votação, requerimento. Aqueles que concordam, permanecem como estão. Aprovado. Tem mais requerimento? Tem. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento do discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Leite. Senhor presidente, solicito uma reunião da comissão para debater os problemas e possíveis soluções para o abastecimento de água do distrito de Monte Verde, no município de Camanducaia. O referido requerimento está em votação. Aqueles deputados que concordam, permanecem como estão. Requerimento do ilustre deputado João Leite, do PSDB, foi aprovado. Indago aos deputados e aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havando, a presidência diz que a finalidade da reunião foi cumprida. Agradeço a presidência dos parlamentares e convoco os membros para a próxima reunião ordinária e determina a abertura da... Agradeço a presidência dos parlamentares e convoco os membros para o abastecimento da...